Oi pessoal, o vídeo de hoje tem um formato que eu nunca imaginava fazer, que é eu comentar um voo long range de outra pessoa. Mas eu preciso fazer esse vídeo. Esse voo terminou num acidente e ele contém uma quantidade tão absurda de erros, que pra mim ele é uma aula a respeito do que não fazer num voo de longa distância. O meu objetivo aqui não é criticar, obviamente, mas compartilhar um conteúdo que vai ajudar as pessoas a voarem melhor e a não cometer erros que já foram cometidos. E faço isso do mesmíssimo jeito que eu faço com todos os meus voos que não dão certo. Eu trago todas as minhas derrotas pra vocês aqui. E claro, né, eu publico esse vídeo tendo autorização do piloto desse voo. Aí ó, bichinha. Passou, a gente tá ventando um pouquinho. E já vamos começar com as pisadas na bola logo de cara. Pra começar, o piloto fala numa meta de 10km pra ir, 10km pra voltar. Mas ao mesmo tempo ele percebe que tem um vento bem forte no dia. E isso é básico, long range não combina com o vento. Na verdade, um long range você só inicia se você tem condições próximas do ideal. Se não, você nem inicia, porque tem tudo pra dar errado. Outra coisa, long range você tira o drone do chão e voa. Não fica dando voltinha. Não fica gastando bateria desnecessariamente. Outros dois erros logo no início do voo. Long range você não inicia com de 98% pra 97%. Você inicia com 100%. Qualquer 1% de bateria é importante e pode fazer diferença no final do voo. E vocês vão ver que vai fazer diferença. E também a gente não filma long range. A gente grava a tela. O objetivo aqui é economizar um pouquinho de bateria. Outra coisa, aqui ele tá subindo, descendo, subindo um pouco mais. Qual o sentido disso? Isso só gasta bateria? Ô pessoal, pra deixar o conteúdo mais dinâmico e o vídeo mais curto, em alguns momentos eu vou dar uma acelerada, tá? Mas nada que prejudique o conteúdo. Quando você voa pra longe numa zona urbana, como essa aqui, provavelmente você vai ter problema no sinal, na comunicação entre rádio controle e drone. Então fazer long range sobre uma cidade não é uma boa ideia. Não é a melhor opção. E aqui ele continua promovendo um gasto desnecessário de bateria, mexendo o gimbal pra cima, pra baixo, e fazendo pequenas correções na rota do drone. Mas deixem eu fazer um pedido pra vocês. Um pedido que eu nunca fiz em outros vídeos. Fiquem até o final desse vídeo. Sabe por quê? Porque os erros e as dificuldades vão se acumulando e o retorno, como resultado desse monte de problemas, é dramático. Importante chamar a atenção de vocês pra algumas coisas aqui. Nesse momento ele já tá a quase 4km de distância do ponto de partida, é a 200m de altura. E mesmo tão alto, ele já tá com o sinal no laranja. Porque como eu falei pra vocês mais cedo, voo em zona urbana, o sinal é mais fraco. Mas o mais grave aqui é que voando tão alto, ele pega ainda mais vento. E vamos dar uma analisada nesse vento. O radar mostra o drone inclinado pra direita, o que informa que o vento vem desse lado. E observem que esse Mini 3 tá voando sempre um pouco acima de 36km por hora, que é a velocidade máxima dele no modo normal. Isso significa que ele tá sendo empurrado pra frente. E quem tá empurrando é o vento. Juntando a informação da inclinação da velocidade, dá pra dizer que esse vento tá batendo a 120, 150 graus. Se fosse um relógio de ponteiro, há 4, 5 horas. E tá aí, ó. Alerta de vento forte com direito à vibração do rádio controle. Caramba, mais uma coisa dizendo pra ele voltar e o cara não volta. E depois de um pouco mais de um minuto de alerta de vento forte, ele é a 200 metros de altura, o que ele faz? Ele decide subir um pouco mais, vai a 225. Não tem como dar certo. Me chama a atenção a respiração dele. Ele tá claramente alterado, nervoso. Quando a gente tá assim, a gente não tá em condições de tomar boas decisões. Deixa eu botar o return to home também, tudo boa. Ficou 285 metros, né, nesse caso. Aconteceu alguma coisa. Decisão ruim na minha percepção. Return to home de 285 metros. É muito alto, é desnecessariamente alto. Vamos supor que o drone perca a conexão, ele vai ter que subir a 285 metros. Vai gastar muita bateria e no retorno a 285 metros, vai pegar muito vento contra e gastar mais bateria. Ah, mas eu quero ter a garantia de que ele vai fazer um voo de retorno desobstruído, sem bater em nada. Cara, se você estiver voando a 200 metros e seu RTH estiver configurado a 100 metros, ele não vai descer. Ele vai retornar à mesma altura que ele tá agora, 200 metros. Cara, eu vou tentar em T10, se não for, deixa pra próxima, né. Aí eu acho melhor voltar, né. A essas alturas, o drone decidiu por ele e indicou o RTH automático por falta de bateria. Ele até ia deixar o drone voltar, mas acabou mudando de ideia e nisso já perdeu um pouco mais de bateria. E quando decide desrespeitar o RTH automático e avançar, ele ainda sobe um pouco mais, agora pra perto de 310 metros. E aqui, além das mensagens de vento forte, ele começa a receber avisos de falta de comunicação entre rádio controle e drone. E ao final, depois de muita pista que as coisas não estavam nada bem, ele, enfim, puxa o RTH. 36 quilômetros por hora. Vamos ver a volta, esse vai ser a favor. Oito quilômetros. Tô aqui na serra. Vamos voltar. Oito quilômetros, tá bom. Dá uma paixão. Voltar tranquilo. Voltar tranquilo? Não. Na verdade, esse início de retorno já mostra que o drone não vai chegar. É, tá lutando um pouco contra o vento, o drone. É verdade, ele tá lutando contra o vento e não é um pouco. A autonomia, que no final da ida, tava por volta de 23 minutos, agora ela tá em 10. O radar abaixo à esquerda mostra o drone de lado e a soma das leituras mostra que esse droninho tá pegando o vento vindo da sua frente esquerda. Mais ou menos 10 horas do relógio. Na verdade, ele tá confirmando aquela hipótese de direção do vento que eu falei na ida. Tá, agora tá indo. Tá 36, tá indo de boa. E pra quem entende um pouco de drone e de voo long range, a essas alturas já tá bem evidente que o drone não vai conseguir retornar. Já é hora de parar de pensar em como fazer ele chegar e começar a pensar num plano B. E por plano B, eu digo encontrar um lugar seguro pra pousar, acessível e rápido de chegar. Mas acho que esse piloto ainda não tinha a experiência que faria ele perceber isso. Talvez agora, depois desse voo, ele já tenha essa experiência. Até porque as derrotas ensinam muito mais que as vitórias. O modo esporte não é o mais econômico. Ele gasta mais pra ir mais rápido. Eu sei que é angustiante ver o drone voando devagarzinho quando na verdade a gente precisa chegar logo porque não tem mais bateria. Mas quando se quer voar mais longe com menos bateria, o modo normal é a melhor alternativa. Inclusive tem um vídeo no canal justamente com esse teste. Eu vou deixar o card aqui em cima. Não é porque o vídeo é meu não, mas ele tá muito bom e conhecer esse assunto é básico na formação de um bom piloto de drone. Então, por favor, tirem um tempinho e assistam esse vídeo. Agora tá tenso, hein? Tá, tá tenso sim. Tá bem tenso até. Agora tá tenso. Mas enquanto eu falava sobre o modo mais econômico de voar, o piloto aparentemente se assustou com o consumo e saiu do modo esporte, voltando pro modo normal. Mas é bem possível que ele tenha ficado preocupado com a velocidade do drone, que passou a voar mais ou menos 24 km por hora, e voltou a colocar o drone no modo esporte. Esse acelera-desacelera, aumenta ainda mais o consumo de energia, e evidencia que o piloto não tem muita clareza a respeito do que ele tá fazendo. Sobre o trajeto de volta, é importante a gente dizer que ele ocorre todo numa altura muito maior que deveria ter sido. Se ele tivesse voado mais baixo, é bem possível que o vento fosse menos intenso. E como consequência, a resistência menor e o consumo de bateria menor. Pra mim, esse momento do voo foi a última oportunidade que ele teve pra escolher com calma um lugar pra pousar. Porque quando começa a tocar esse sinal sonoro de bateria baixa, e só quem já passou por isso sabe, a tranquilidade vai pro lixo e começa o modo pânico. Reparem como esse sinal sonoro mais atrapalha do que ajuda. Eu acelerei o vídeo, mas ele ficou um minuto sem fazer absolutamente nada, sem reação. E aqui ele tem a mesma ideia ruim que ele já tinha antes, que é colocar o drone no modo esporte. Sem se dar conta, ou sem ter o conhecimento de que, quando a bateria tá muito baixa, o drone automaticamente reduz a velocidade pra tentar economizar essa bateria. Quando ele chega no nível crítico de bateria, o drone começa a pousar por conta própria. Por experiência pessoal, eu posso dizer que nessa hora a racionalidade vai embora. Aqui eu acho que ele deveria ter deixado o drone descer aos poucos, porque ele já tava suficientemente alto pra descer sozinho até perto do ponto de pouso. Mas ele continuou colocando o stick esquerdo pra cima, e fazendo o drone subir, ou pelo menos manter a altura que ele já tava. Com essa decisão, ou nem sei se dá pra dizer que foi uma decisão, porque eu não sei se ele tava pensando, ele usou o pouco de energia que ele ainda tinha pra manter a altura do drone, quando na verdade o que ele precisava era descer. A partir daí se passa um minuto em que não há nenhuma ação do piloto, a não ser observar a bateria se esvaindo e o acidente se aproximando. Tá quase chegando, mas não vai. Vou descarregar. E então, por fim, a bateria zera. Na verdade até tem um pouco mais de bateria escondida aqui, mas não dá pra contar com ela. Eu já vi um Mini 2 voar 800 metros com a bateria zerada e escapar de cair no mar. O fato é que a qualquer momento o drone pode desligar. Essa é a hora que a gente pousa o drone. Ou, se a gente quiser insistir muito, a hora que a gente voa bem baixinho, pra que o drone ao cair não quebre muito, e pra que a gente possa controlar sobre o que ele vai cair. Mas, de forma não surpreendente a essas alturas, o operador faz justamente o contrário. E continua subindo. Fica bem claro que ele tá completamente sem ação. Ele só repete que o drone vai descarregar e sobe o drone a 250 metros. Chegando, 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 chegando. Caramba, meu Deus do céu, tá com a banca. Cara, o que eu vou fazer? Chega, chega, chega. Olha, é tenso. Vem, 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 vem. Vem pra mim. Com essa decisão, ele define que o drone vai cair. E mais que isso, ele abre mão de controlar sobre o que o drone vai cair. Ameaçando bens materiais e colocando todo mundo lá embaixo em risco de vida. Isso é uma coisa muito séria. Caramba, consegui. Graças a Deus. Tá quase. Vai embaixo lá. Nossa. Putz, perigo. Tá descendo solzinho, galera. Tá descendo solzinho. E por mais incrível que pareça, depois de tanta atrapalhada, o drone chega ao ponto de partida, mas tá tão alto que passa por ele. Ele fez mais de mil metros com a bateria zerada. Incrível. Então eu acho que pela primeira vez no voo, o operador se convence que tem que descer e inicia a descida. mas infelizmente já é tarde. Mas infelizmente já é tarde. O drone fez tudo pra chegar, mas a energia acabou. Então o quase inevitável acontece. O drone desliga no ar e cai de uma altura de um pouco mais de 100 metros. Considerando faltas de conhecimento, descuidos e erros, foram mais de 50 desvios que eu consegui contar. Não tinha como dar certo. Mas é bastante claro que o operador desse drone não tinha a menor condição de fazer esse voo e colocou muita gente em risco. Isso não é nada legal. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que ele seja útil pra todos nós. Um abraço e até a próxima.